Olá pessoal, hoje fazendo ó um dangô tá? é um é tipo um bolinho de chuva japonês chamado dangô que minha mãe fazia na minha infância minha bachan tá aqui agora sendo feito por mim vamos experimentar? hummm ó hummm maravilhoso hummm o nome disso é dangô tá? minha mãe e minha bachan fazia na minha infância e hoje eu faço para os meus netos hummm delicioso olha só o dangô da cachan e o dangô da bachan olha só que saudades de comer um dangô hoje preparando para os meus netos aqui aí delícia vamos saborear dangô vamos saborear dango dango olá pessoal olá pessoal hoje fazendo ó um dangô tá? é um é tipo um bolinho de chuva japonês chamado dangô que minha mãe fazia na minha infância minha bachan tá? tá aqui agora sendo feito por mim vamos experimentar? hummm ó hummm maravilhoso hummm o nome disso é dangô tá? minha mãe e minha bachan fazia na minha infância e hoje eu faço para os meus netos hummm delicioso olhe só o dangô da cachan e o dangô da bachan olhe só que saudades de comer um dangô hoje preparando para os meus netos aqui aí delícia vamos saborear dângô dângô dângô